Tipo, eu já tô filmando. Assim tá filmando. Assim de clã. Pega o fundo que é mais importante. É que o sol não deixa, né? É, vai do lado de lá. Estamos aqui, né? Estamos indo pra... como é que chama? Pra feira. Como é que chama a estação? E aí estamos no metrô de superfície aqui, passando por uma área residencial agora. É, vou mostrar do lado de lá. Porque do lado de cá, olha aqui. É, tem umas regiões... Do lado de cá é favela, né? Almoça, não? Dá pra almoçar por causa do sol? Dá sim. É que dá. E a floresta tá maravilhosa. Opa! É, fica difícil. Tá tudo muito seco, né? É feio assim, as coisas no inverno fica muito seco, não tem muita cor. Mas assim que começar a ter mais cor, eu filme também. Daí eu mando. Tá empolgadinha? Tô empolgadíssima. Tô morrendo de saudade das crianças, mas... Tudo bem. Isso a gente vai... Fala que a gente vai passear bastante hoje. Lembra delas o tempo? É. Hoje nós vamos passear um monte, ver um monte de coisa pra eles. Olha só como é que é estufado. Não é muito macio, né? Mas é confortável. Não tem... Tem uns lugares que são de mexer aqui, né? Pra fazer com que o trem possa virar. Nas portas tem essas bolinhas aqui que a gente tem que apertar pra sair. Em todo lugar tem o mapa. Esse aqui é o mapa do sistema de trânsito. Hummm... Legal. E aqui nós estamos na... Best Cruze. Best. Best Cruze. Na Estação da Cruze. Pronto? Pronto. Pronto.